Bom dia a todos, nesse dia é 30 de abril de 2022, estamos exatamente aqui na residência de Sargino Machado localizada na rua Luiz Marans, Avenida Luiz Marans, 444 aqui no bairro Alvaro Índio, Fortaleza, Ceará Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar Universal Observe a beleza e o encanto do sol e do céu cearenses Vamos mostrar aqui para você a podagem, como ficou, o grande Cícero, o maior podador de árvores do mundo Aqui nós temos vários gatinhos, vários gatinhos, que eu não sei a quem pertence, mas estão aqui Aqui nós temos um pé de samabaia, eu tinha dois e dei todos os dois de presente Aqui é um pé de jardim, vamos mostrar para vocês aqui como ficou a podagem aqui do jardim O que tal do Sargino Machado, olha que beleza aqui, pé de moringa né, pé de graviola A podada ali ele havia quebrado, mas foi podada, aqui tem um pé de cajado de São José, então tem ali um abacateiro Aí você diz, cortado demais não senhoras e senhores, não é a primeira vez que é feita a podagem aqui E eles regeneram né, essas plantas regeneram com muita facilidade Mesmo porque estamos no período invernoso, quase não sei, período de inverno, período invernoso aqui no estado do Ceará Vamos mostrar os gatinhos, as plantas né, podadas para vocês que curtem o canal Afonso Machado Jornalista Vamos deixar o like, vamos se inscrever no canal, que tem apenas 22 mil inscritos né Considerando que o canal tem quase 5 milhões de visualizações, ou seja, quase 5 milhões de pessoas viram o canal Mas somente 23 mil se inscreveram, então é um número muito pequeno de inscritos com relação ao número de pessoas Que visualizam, que assistem, que curtem o canal Afonso Machado Jornalista Olha o pé de mamão do Serginho Machado, acaba plantador de mamão, é Serginho Machado O plantador de mamão do universo, olha aí, vejam só Eu vou mostrar aqui para vocês mais uma vez o sol cearense Não pode ter um sol mais bonito do que esse cearense, nem um céu mais belo, lindo e maravilhoso que o mesmo né Então senhoras e senhores, está aqui uma rozeira linda Está aqui a planta que o, aqui é o jasmin do caribe né, planta que tem mais de 80 anos aqui ó Foi podada, fica assim, se diz, Afonso mas deixado pelado a bichinha vai morrer Mas não, logo logo, em breve nós mostraremos ela para vocês totalmente regenerada né, totalmente rejuvenescida E o jardim frontal do Serginho Machado esse, assim permanece, pois assim foi projetado para ser Porque serve como, além de um lindo jardim maravilhoso né, para enfeitar a casa do Serginho Machado Também como cerca viva, tá, o muro ali tem uns com bobos Muita gente brechava rapaz, via tudo que acontecia dentro da casa do Serginho Machado Porque o Serginho Machado não tem segredo, mas o negócio é que tem sua privacidade né Mantém a casa aberta durante o dia, a porta aberta, com as gatos aqui, tinha uns gatos que ficavam olhando por aqui E aí nós fizemos esse jardim com o objetivo de embelezar né, o espaço aqui frontal da residência do Serginho Machado E ao mesmo tempo uma cerca viva como proteção para que os curiosos não olhem tanto para as coisas do Serginho Machado Essa planta aqui ó, essa planta aqui é bom dia, ela sempre esteve aqui, já morreu várias vezes e renasceu Foi uma planta que foi colocada aqui pela nossa mamãe, a dona Maria do Carmo Machado E que é a planta favorita da mesa Bom, agora vamos aqui mostrar o que é que o Serginho já almoçou e o Afonso Machado almoça agora Fechar aqui o portão, tocar o cadeado né, custa nada né E vamos por aqui ó, na residência do Serginho Machado Foi deixada por seus pais, já tentaram tomar, já tentaram tomar o carro do Serginho Machado Já passaram água e luz pro nome de outra pessoa Mas não toma não porque Deus não deixa, já às vezes não permite Tudo bom Serginho? Tudo bem vó Aproveitei Serginho, falei quando é que o Ferroviário Atlético Clube no acima de coração vai jogar Vou dar uma iluminada aqui, melhorar aqui a imagem Bom, quando é Serginho? Que o nosso Ferroviário Atlético Clube vai enfrentar o Botafogo da Paraíba Pela Série C do Campeonato Brasileiro Edição 2022 Quando e onde? Vai jogar amanhã, domingo, dia 1º de maio Vai jogar contra o Botafogo Dia do Trabalhador né Dia do Trabalhador, vai jogar contra o Botafogo da Paraíba E qual local Serginho? Estadio Zé Cabral E onde é que fica o Estadio Zé Cabral? Na Barra do Ceará E é quem pertence Eu não sei dizer É o próprio Estadio Zé Cabral Oficial do Ferroviário Atlético Clube O Ferroviário Atlético Clube foi o primeiro time aqui do Estadio, sendo o mais novo Dos três grandes, dos três maiores, porque todos são grandes obviamente A ter o seu estádio próprio e a realizar jogos, tanto pelo Campeonato Cearense como brasileiro E jogos internacionais, se necessário for né Então está aí passado o recado para a Torcida Coral E o que? Você já almoçou, Serginho? Não sei agora já Foi que você almoçou, fala aí para a galera Peixe, pirão e arroz Pronto, vou mostrar aqui A mesma coisa que nós iremos almoçar após concluirmos esse vídeo e postarmos o mesmo É exatamente isso aqui, senhoras e senhores Peixe da água salgada né Com arroz branco e o pirão do caldo do peixe Feito com o que? Farinha de mandioca Não mais agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade positiva Por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal